Olá, eu sou Flávia Martins e olha essa ideia que eu trouxe pra você fazer e vender muito. Tô utilizando a cola universal da Tecbond, que é excelente pra esse passo a passo. Também a fita de cetim da marca Progresso, tem a qualidade muito boa. E aí, ó, eu cortei duas partes, uma maior e outra menor. E agora, duas partes iguais pra fazer essa parte superior aí do laço. Você já vai entender como que vai ficar aí na montagem final. Observa que lindo! E com o círculo de feltro, eu vou colocar aí na tiara para firmar. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!